Senhor, hoje eu me comprometo a fazer deste dia o mais incrível. Eu declaro que este é o meu dia, um dia abençoado por Ti. Que todas as coisas se desenrolem em verdadeira perfeição. Eu reconheço que tenho total controle sobre o meu destino. Se surgirem problemas, eu confio que Tu me mostrarás a solução. Eu não permitirei que os problemas me desanimem, mas os encararei como degraus para o meu crescimento. Eu escolho pensar positivamente, pensar grande e visualizar o sucesso. E assim, passo a passo, eu vejo todas essas coisas se tornarem realidade. Gratidão por tanto amor.